Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Pedrão, fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho, ligando o ar-condicionado aqui pra mim. Queridos, hoje o que eu vou conversar com vocês? O conhecimento é para a humanidade. Vamos entender um pouquinho esse título. Quando a gente fala conhecimento, a primeira coisa que chega pra mim seria a aplicação prática do conhecimento. Como assim? O conhecimento de nada vale se ele não se torna sabedoria, porque a sabedoria é a aplicação prática do conhecimento. Nós vivemos hoje, no momento atual, uma velocidade que a informação possui, mas é absurda. Talvez eu, o tiozão aqui, com mais de 50 anos, não entenda ainda todo esse poder que possui esta velocidade da comunicação. Até assusta, às vezes, quando a gente vê algum acontecimento pelo mundo. Isso está nas redes sociais em questão de segundos. Sempre tem alguém filmando, alguém fotografando, alguém fazendo já diretamente uma reportagem ou uma matéria. E isso faz com que chegue para todos nós, colocando a humanidade, como eu falei o tema, isso chega com uma velocidade incrível. As crianças hoje, elas já estão engendradas nisso. Elas já crescem observando, vendo. E com isso, elas aprendem e elas já utilizam isso com uma idade, bem assim, vamos dizer, muito reduzida no sentido de utilização de tudo que elas possuem. Aí que vem a questão que eu coloquei. Será que todo esse conhecimento é colocado em prática? É isso que nós devemos pensar. Só que quando nós falamos do conhecimento no sentido direto, que conhecimento que seria isso? Como eu sempre falo aqui no meu programa, e eu procuro me alicerçar nesses princípios herméticos, que são sete, o um que eu aprecio muito, que tudo está inserido nele, é o princípio da polaridade. O meu mestre, o professor Henrique José de Souza, que já não está fisicamente aqui na face da Terra, que é o patriarca da atual Sociedade Brasileira de Obiose, ele sempre disse que se nós entendermos o princípio da polaridade, a gente transforma as trevas e luz e o que nós chamamos de ignorância, no verdadeiro conhecimento aplicado, é a minha visão pessoal, não diretamente as próprias palavras, como ele disse. Mas com isso a gente já começa a entender que toda essa velocidade da informação tem o seu lado complicado também, porque quando uma informação é falsa, principalmente quando ela é passada no sentido da má intenção, no sentido de manipular ou mesmo de propagar, no sentido de zombaria, ou como a garotada fala, trollagem, é passada e muita gente acredita facilmente. É aí que nós precisamos aprender, é minha visão pessoal e é o que eu procuro fazer, de acordo com a minha possibilidade e esforço, saber separar esse joio do trigo no sentido da informação. E como isso é possível? Obtendo, obviamente, um conteúdo que vai lhe dar, através da sua vibração pessoal, um discernimento para saber o que serve e o que não serve. Às vezes a gente observa, isso qualquer um pode comprovar, as pessoas, não com uma má intenção, mas elas começam a propagar informações falsas ou acreditar em coisas que são totalmente infundadas por pura infantilidade, não estou falando da idade física, infantilidade no sentido do conteúdo vibracional que ela possui, que faz com que ela seja atraída por esse tipo de informação e começa essa propagação errônea. A gente, quando eu digo a gente, obviamente, estou me colocando no meio, quando a gente vê os meios de comunicação, a própria rádio em si, que eu estou mesmo aqui falando com vocês, a televisão, normalmente só se propaga coisa ruim porque é o que nós queremos ver, assistir, entrar em sintonia. Eu vou repetir isso. A gente sempre culpa os meios de comunicação, a mídia, como condutor, obviamente, que tem esse lado, se a gente aprende a ter um discernimento em relação a isso, mas nós também somos responsáveis pelo conteúdo que ela propaga. Quando a gente parar de entrar em sintonia só com essas coisas pesadas, com as tragédias e etc., que normalmente faz com que exista uma audiência muito grande, quando nós cessarmos esta conexão ou essa alimentação, eu digo no sentido energético, obviamente, eles vão ter que parar de propagar isso. e, inevitavelmente, esse tipo de energia começa a ceder o seu espaço para a boa vibração. Então, nós somos os responsáveis. Às vezes, conversando com conhecidos, ah, você assistiu aquele filme, achei ele fraco. Por que ele é fraco? Ah, porque ele não era movimentado. O que seria esse movimentado? Ah, não teve agressão, não teve tiroteios, não teve chacinas. Ah, então era um filme parado, então eu não curti. Então, a gente observa isso em pequenas coisas da nossa vida. A gente tem uma tendência, através da nossa vibração pessoal, de entrar e alimentar essas coisas que depois nós mesmos criticamos. Então, está na hora da gente se responsabilizar por todo o conteúdo que é disseminado através da velocidade que a informação, no momento atual, possui para que a gente comece a propagar uma força construtiva. A gente só vai começar a combater e transformar o mundo verdadeiramente com energias construtivas boas. Automaticamente, vou utilizar esse termo, a gente começa a destruir estas informações que não acrescentam nada vibracionalmente. Daí que nós reclamamos do mundo, o mundo está ruim, nossa, como está pesado. Ah, eu não estou ganhando bem, não estou conseguindo ter uma parte financeira alicerçada, eu estou com problema de relacionamentos, tenho problema na família, a minha saúde, etc. Mas nós que criamos essa força psíquica, que seria, vamos chamar de alma-mundo, que está projetada no nosso planeta através da energia que nós mesmos alimentamos. Então, nós temos que começar a nos policiar em relação a esse pequeno detalhe, porque se a gente parar para pensar, é um pequeno detalhe. Basta quando você perceber essa energia pesada sendo propagada e chegando para ti através de, vamos dar exemplos, as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, você não alimentar, você deixar de seguir, você deixar de propagar, compartilhar essa energia, automaticamente ela não tem força. E o que acontece? Nós vamos ter o espaço para coisas construtivas, para coisas que realmente tragam o nosso padrão vibracional, que nós fomos programados por Deus, vamos colocar esta nomenclatura, envolvendo qualquer religião, porque esse programa aqui, o meu programa, Caminhos da Consciência, ele não tem nenhum partido religioso, eu só divulgo a sociedade iniciática que eu pertenço, porque eu acredito nos valores que ali estão contidos, nesse sentido de renovação. Então, nós vamos começar a abrir espaços para coisas boas, para coisas novas, e automaticamente o que hoje nós chamamos de mal, começa a ceder a sua força, que está muito grande na atualidade, novamente, nos pequenos detalhes, como também no sentido de nós termos o espaço liberado para coisas construtivas, e com isso o mundo ficará melhor. Aí tudo que nós chamamos de problema e desafio hoje, isso começa a ceder vibracionalmente à sintonia e principalmente à realização para coisas boas. Então, isso basta com que a gente tenha esta pequena atitude de separar o joio e o trigo. Então, fica o questionamento para todos nós, inclusive para mim que estou falando com vocês aqui agora. O que você alimenta com essas energias? Que tipo de conhecimento você permite que chegue a você? Daí que você começa a entender o título agora que eu coloquei, título ou tema, na verdade, do programa, que o conhecimento é para a humanidade. Que conhecimento que eu estou falando? Não é o conhecimento puramente terreno, que é o que nós normalmente valorizamos através de vibrações que depois, como efeito, como massa psíquica que vibra na Terra, a gente mesmo se queixa do resultado, porque a Terra representa uma energia coletiva análoga do que cada um de nós, seres humanos. Então, com isso, a gente entende a nossa responsabilidade. É aí que eu quero dizer para vocês que existe um conhecimento que é passado através da sabedoria das idades, através de grandes seres que nós chamamos de, vou colocar nomenclaturas, Budas, Cristos, Bodhisattvas, Manus, Avataras, muitos ouvintes que podem estar me ouvindo pela primeira vez, mas que termos são estes que você está usando, Newton Schultz? Pegue os seres especiais, citando aqui os de maior proeminência para nós aqui no ocidente. Nós temos Krishna, nós temos o próprio Moisés, nós temos Buda, nós temos Cristo. Sempre quando esses seres se manifestam aqui, é para que exista a renovação do verbo sendo falado nesse sentido, na sua forma mais mística. O que seria o verbo? A própria vibração. A vibração no sentido do que nós cultuamos e do que nós sintonizamos. Então, eles vêm, quando eles trazem essa boa nova, quando eles trazem essa renovação vibracional, sempre choca com os padrões atuais, porque são seres que trazem um padrão de uma nova era, de um novo sistema, de uma nova realidade, fazendo com que cada ser humano que entre em sintonia com eles, comece a renovar o seu padrão vibracional, o conhecimento no seu sentido prístino, prístino quer dizer antigo, antigo, primordial, que é passado através da sabedoria das idades, ele passa a fazer parte do seu ser. Esses seres, quando eles se projetam aqui na humanidade, eles não vêm formar literalmente uma religião como se fosse um partido de uma força integral que nós chamamos popularmente de espiritualidade. Eles vêm, quando eles se projetam como seres especiais, oriundos de dimensões associadas ao nosso planeta, que nós chamamos de céu cristão, que nós chamamos de Vahala, Shambala, Shangri-La, não importa o nome que você dê de acordo com a cultura, tudo vem da mesma fonte. Então, eles vêm trazer uma possibilidade da gente começar a separar esse joio do trigo. Mas, como eu disse, existe o princípio da polaridade. Então, quando eles vêm com um impacto muito grande de luz, o processo antigo, que não quer aceitar esta renovação, começa a ruir como castelo de cartas. Então, isto que nós precisamos entender. Nós estamos num momento atual onde este conhecimento é jorrado. E muitas pessoas ainda estão conectadas a valores antigos, valores ultrapassados, que não aceitam ou, principalmente, não entram em sintonia com este novo padrão. Então, quando a gente fala desse novo padrão, eu não estou falando de uma coisa necessariamente física que a gente tem que viver e experienciar. Isso acontece naturalmente. Sempre vem a ideia inicialmente e após a ideia nós temos a realização. E com isso, hoje, a gente observa que nós estamos vivendo num momento onde todas as coisas desgastadas começam a ruir. E a humanidade, como eu sempre cito aqui no meu programa, que possui o seu livre-arbítrio, tanto no sentido individual como coletivo, é a responsável de viver esta renovação no sentido do rigor ou no sentido do amor. Então, esta é a linguagem desses grandes seres que sempre se projetam aqui e, através da necessidade cíclica, esses seres que eu citei, exemplo, Buda, Cristo, Krishna, Moisés, todos eles seres especiais. E eles sempre vieram trabalhar a túnica vigente. Aí a gente vê, como eu citei, a força da tecnologia hoje. Peguem a humanidade, desde o século passado, o quanto ela evoluiu? Quantos séculos nós andando de carroça, cavalo? No século passado, a gente conquistou o espaço. A gente começa a ter, através da tecnologia, o vislumbre do que será a humanidade do futuro. Por isso que as crianças hoje, de uma certa forma, já são treinadas desde pequenininhas com os seus celulares. Tem muita gente que critica, mas não adianta. É uma coisa que você não vai conseguir combater. óbvio que eu até vejo como uma coisa extremamente positiva, e como eu disse, eu tenho crianças na família, eu procuro incentivar o contato físico para que ele não fique somente virtual, as brincadeiras físicas. Eu lembro, eu como citei a minha idade aqui, mais de 50 anos, o que nós temos? Nós tínhamos, na minha época, brincadeira de rua. Nós tínhamos pega-pega, jogávamos bola, nós tínhamos esconde-esconde. Era brincadeira puramente física. Hoje, se você comentar isso com uma criança, ela vai falar qual o aplicativo que eu brinco em relação a isso. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas é natural. Vamos dizer, as mônadas, que é um termo teosófico, ou vamos chamar os espíritos, que resolveram reencarnar aqui no atual momento, eles trazem esse dínamo, desse momento difícil, de aprender a utilizar a tecnologia, mais no seu conhecimento direto e produtivo. Eu, muitas vezes, como eu disse, eu tenho uma sobrinha novinha, ela tem 10 anos, eu procuro observar o que ela está vendo ali, o que ela está olhando no YouTube, o que ela está curtindo, como joguinho e tal. Quando eu vejo que ela está um pouco conectada à violência, coisas mais agressivas, eu procuro trocar informações e ideias com ela sobre esses assuntos, falando a linguagem infantil, que ela não deve alimentar isso, que não é uma coisa bacana. Aí eu até brinco com ela, eu falo assim, você gostaria que isso que você está fazendo agora no sentido virtual estivesse no mundo físico? Que você estivesse armado agora, atirando em todo mundo, e todo mundo atirando em você, e com a possibilidade de você morrer? Aí ela já questiona, é verdade, né, tio? Então, a gente tem que começar a aprender, a propagar esse conhecimento bacana. Por isso que eu disse que estes seres, eles vêm com um impacto no sentido de renovar os valores espirituais que a humanidade está vivendo. E hoje a gente fala assim, tem muita gente que comenta, porque no final do programa, eu sempre saúdo, vocês que me acompanham aqui, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. Esses Budas, ou estas consciências, ou estas vibrações, na verdade, elas representam uma realidade já existente. Então, elas não precisam estar fisicamente com uma necessidade, isso já é uma coisa de velho ciclo, vou explicar para vocês. Eles não precisam estar aqui necessariamente no seu sentido físico, para que a gente os entenda, principalmente, entre em sintonia com eles, e com isso, a gente renove o nosso padrão vibracional. Uma coisa desgastada dessa necessidade, não estou criticando diretamente, hoje ainda é necessário, mas as religiões para você acreditar. Você só acredita em Deus ou no seu caminho espiritual se você está dentro do seu templo, se você está dentro do seu santuário, se você está dentro do seu monastério, não importa o nome que você dê. Quer dizer que quando você está fora, você está desconectado com isso? Não é bem por aí. Nós precisamos compreender que essa realidade, principalmente aqui na face da Terra, ela tem que estar como uma força vibracional constante. Nós temos que aprender a ser seres mais espiritualizados desde que a gente levanta. Quando a gente acorda de manhã, na forma como a gente começa a entrar em sintonia com os noticiários, pense na sua rotina diária. Você levanta quando você está no trânsito, quando você se alimenta, quando você troca com energia, com pessoas e as experiências que são formadas no sentido coletivo, você tem que ser um ser espiritualizado em todos os sentidos, principalmente quando as adversidades acontecem, como eu citei no início do programa, a energia no seu sentido vibracional da polaridade. Então, ela vai acontecer, a polaridade vai estar presente porque nós necessitamos na atualidade da polaridade para que a gente aprenda, para que a gente consiga entrar no caminho do meio. Mas, infelizmente, pelo fato da gente entrar ou colocar como conhecimento, na verdade, vibração dentro de nós, a alimentação do que está puramente desgastado, a gente reclama do resultado que existe e a gente acaba atuando em pequenas coisas no nosso cotidiano como uma pessoa do velho ciclo. e não estou falando de idade, repito, não estou falando de idade física, estou falando de sentido vibracional. A própria ciência já deixou comprovado que de sete em sete anos nós temos uma renovação no sentido físico. O ser humano ele é muito mais energia e vibração do que matéria. Como muitos físicos dizem que se no sentido do que nós chamamos de matéria verdadeiramente nós conseguíssemos condensar tudo isso e tirando o padrão vibracional nós teríamos todo o universo condensado no tamanho de uma bola de futebol ou de uma bola de basquete não importa. Então nós hoje correndo atrás mais da realidade material nós colocamos em detrimento esse verdadeiro conhecimento que vem e que deve chegar a nós. Então como eu citei os budas da era de aquário que existem principalmente no impacto vibracional hoje na face da terra eles estão aguardando uma sintonia melhor uma força mais sublimada do conhecimento que a humanidade possui para que todas as suas vibrações realmente divinas consigam impactar diretamente a nós e com isso a gente comece a despertar ou entrar em sintonia com estados de consciência superiores aí o ser humano em vez de ser um invólucro social no seu cotidiano de energias densas que nós mesmos alimentamos repito a gente não pode culpar a mídia a mídia é reflexo do que nós valorizamos então quando a gente aprender a não valorizar mais isso a gente abre espaço vibracionalmente para essas energias e essas forças vibracionais começam a se projetar em nós e nós seres humanos começaremos a ser seres mais inspirados seres mais intuitivos seres que trazem ideias na verdade soluções para os padrões humanos atrasados para criar uma verdadeira fraternidade com altruísmo com amor e principalmente com sabedoria por esse por causa deste conhecimento que foi assimilado por nós e automaticamente a gente transforma isso então isso está nos pequenos atos observe você agora que está me ouvindo na rádio se você está no carro se você está no seu trabalho se você está na sua casa como que você está se portando vibracionalmente com a energia que você se carrega você está verdadeiramente projetando um impacto de sintonia com coisas que você considera que são boas lembre o exemplo que eu citei da minha pequena sobrinha de 10 anos que às vezes está com seus joguinhos que são joguinhos violentos ou você está realmente compreendendo que você pode ser um ser agente e atuante de boas vibrações então gente o conhecimento é nosso e todas essas realidades de todos esses grandes seres eles sempre como avatars budas yokanans manus bodhisattvas eles sempre estão vibrando nas dimensões espirituais para que aqueles que estão despertos e acordados comecem a entrar em sintonia com isso e esta energia automaticamente faz para nós um mundo melhor então cada um tem que cumprir o seu papel e quanto mais agentes de uma construção verdadeira de uma nova era de uma nova vibração junto com uma boa educação das crianças priorizando primeiras coisas de Deus o que nós teremos? um mundo melhor então você faz parte disso eu faço parte disso todo mundo faz parte disso então está na hora com as forças do amor e da sabedoria nós começarmos a construir um mundo melhor você entrou em sintonia comigo você falou assim Newton eu gostaria de beber um pouco mais da fonte dos budas da era de aquário que você cita que eu entendi que são forças vibracionais que estão impactando e transformando tudo no planeta eu sempre indico a sociedade que eu pertenço que é a sociedade brasileira de obiose manda um e-mail para minha equipe que eles vão indicar para você a sociedade mais próxima do departamento ou mesmo a modalidade online obviamente que a sociedade brasileira de obiose tem que estar nesse padrão construtivo fazendo o seu lado do bem do bom e do belo qual é o e-mail da minha equipe equipe arroba newtonschutes.com.br o newtonschutes procura no google que ele mostra para você junta tudo coloca .com.br equipe arroba na frente e fale a sua localidade você pode estar em qualquer lugar do planeta finalizando o meu programa pedrão equipe arroba newtonschutes.com.br fale que você tem o interesse de ingressar nos seus estudos para um bom conhecimento na sociedade brasileira de obiose informando a sua localidade obrigado Pedro obrigado ouvintes que estão em sintonia comigo que os budas da era de aquário estejam em sintonia conosco com o Brasil e com o mundo e eles estão até o próximo programa Música . Música . . Legenda Adriana Zanotto